Televisa presenta Carrossel Versão brasileira Herbert Richard Escola Mundial Já chega Sentado Sabe, Valenlo? Presente Presente Ai, filhinha Presente Presente Marcelina Guerra Presente Minha querida Mestre Toda a turma Zero em comportamento Que chocolate, eu te dou se você me cozar Ai, filhinha, conta logo Já que lhe dá, fala logo Ela me beijou, ela me beijou Foi hoje, conta No outro Carmen, o que tem? Nada, professora Não diga que não é nada Não presta atenção na aula Não tem participado E também Nem sequer copia a tarefa que lhe deixei para amanhã Não se interessa pela escola? Não se interessa, Carmen Por quê? Eu sinto muito Mas amanhã deverá vir acompanhada pelo seu pai Não é a mesma coisa se vier com a minha mãe? Venha com qualquer um dos dois Fique sabendo Que não estará sozinha Te vejo amanhã Até amanhã, professora Tchau, Martonelo Tchau, Daniel Ai, me falta Olá, papai Como vai, minha filhinha? Ontem você não veio Eu não pude Haviam me prometido um trabalho E... como vai, mamãe? Eu acho que bem E você? Bem Quer comer comigo? Quero, papai Então o seu pai é médico? Sim, senhorita É um médico muito importante Se algum dia se sentir mal Avise-me e digo a ele Para ir imediatamente vê-la Obrigada, Maria Joaquina É bom saber Até amanhã Até amanhã, senhorita Quando chega a noite E a mamãe e eu Sentamos sozinhas Para jantar Eu não posso comer, papai Filha Você já tem idade Para compreender bem Você já é uma mocinha Não, papai Eu ainda não sou uma mocinha Filha Filha O que quer que eu faça? Não sei se pode fazer alguma coisa E se também Mamãe pode fazer Eu só sei que esse é um problema Das pessoas grandes E eu sou só uma menina Que não quer chegar a ser mocinha Enquanto meus pais não estiverem juntos Carmen Carmen Carmen, minha filha O que eu poderia te dizer É a vida Não, papai Não é a vida São vocês Estão separados E eu quero muito que fiquem juntos Nem sempre a gente consegue O que a gente quer Olha Eu agora queria ver o seu sorriso Mas estou vendo as suas lágrimas Gosto de você Não vê que estou sorrindo para você Como você chama a sua nova professora? Helena Helena do que? Helena Fernandes Ah, Helena é um bonito nome Me diz como ela é Jovem e muito bonita Me disse que você era um médico muito importante E que se um dia chegar a precisar Para que me avise Você irá imediatamente Espero que não haja necessidade Como são seus colegas? Mais ou menos Há de tudo Como lhe disse Temos um colega negro E eu não acho bom que nos misturem Como se fôssemos todos iguais E quem te disse que não somos todos iguais? Mas papai E esse menino é negro E eu sou branca E parece que há alguma diferença Maria Jaclyn Não seja depreciativa Escuta filha Muito bons? Muito bons E nos divertimos muito As meninas são lindíssimas Então, filho Não é muito novo para entender Que as meninas são lindas, né? Errou de você, paixãozinha De todas as meninas Há uma mais bonita Parece uma boneca Como ela se chama? Se chama Maria Joaquina Seu pai é médico Eu quero ser seu amigo Mas eu acho que ela não quer ser Por favor, papai Uma rosa vermelha Pode ser o mesmo que uma rosa branca E uma menina branca Não pode ser o mesmo que um menino negro Às vezes sinto pena de você, Maria Joaquina Olá, papai Oi, filho Como foi na escola? Não, muito bem Não entendi nada da aula de matemática Cada dia está mais burro Eu queria saber como consegue ser o pior aluno da sua classe Não é verdade, papai Será que não vem de família? Como vem de família? Claro A vovó me contou que quando você era pequeno Era o pior aluno da sua classe na sua escola Está querendo me igualar você? Eu te arranco a cabeça, garoto Não, eu preciso dela para pensar Pensar, pensar A única coisa que pensa é em comer Brincar, dormir Bom, por isso é um bom menino Ainda não foi do meu filho Não, mamãe Não consegui dormir Olha, vamos fazer uma coisa Você vai dormir na cama comigo Eu faço carinho em você E rápida noite vai sonhar com os anjinhos, tá bom? Vem cá Não esquece E amanhã você precisa ir comigo à escola Tá bem, meu amor Agora é tua Deixa eu apagar a luz Olha aqui Bom dia, senhora irmã Bom dia, senhora Itelena Lhe esperam na diretoria Quem? A mãe da Carmen A senhora Carrinho Então ela veio E ela está muito pálida Bom dia Quem é a senhora? E o que deseja? Sou a mãe de Carmen Carrinho Estou aqui porque a professora Helena Mandou me chamar Não deve ser nada bom Os filhos trazem unicamente dores de cabeça Bom dia, senhora Ulissa Estou esperando você É a mãe de alguma criança Com algum problema difícil Obrigada, senino já me avisou Senhorita Helena Seja inflexível Digo isso porque jovens professoras como você Logo são cometidas por choros e lágrimas de crianças Disciplina, senhorita Helena A escola necessita de muita disciplina E nós estamos perdidas Criança, saiam da escada Bom dia Bom dia, senhora Eu sou a mãe de Carmen É um prazer conhecê-la, senhora Carmen disse que se eu não viesse com ela ao colégio Não deixariam que ela entrasse Claro que a deixaríamos entrar Mas eu tinha que fazer alguma coisa Para que ela me obedecesse Sim, senhora, por favor Obrigada Ai, a senhora sabe como são as crianças Se não as assustamos um pouco Não ouvem as ordens O que está acontecendo com Carmen, senhorita? Está se comportando mal? Não, senhora Carmen tem uma conduta excelente Não presta atenção e nem participa Perguntei a ela o motivo Me disse que a escola já não lhe interessa Isso não pode ser, senhora Deve ter alguma explicação Já veio buscar seu carro? Sim, já fez a revisão? Claro, e muito bem Como você cuida de uma pessoa doente Pois é, eu não duvido não, Rafael Cada colo está na sua função É o que eu sempre digo Todas as pessoas do mundo Por mais humilde que sejamos Temos uma missão para cumprir Quer saber o que tinha o seu carro? Só um cabo solto Já pode levá-lo Está perfeitamente bom Muito obrigado Quanto te deu? Mas, doutor Como é que eu vou cobrar somente Para ligar um cabo? É a mesma coisa que você me cobrava Para receitar um comprimido Para dor de cabeça Está bem Muito obrigado Espero que nunca tenha Que receitar um analgésico para você Mesmo que seja ruim, senhorita O que acontece com o carro Não tem uma explicação Eu posso saber? Meu marido e eu Estamos separados Ah, é isso que deixa a Carmen tão triste Desde então, Carmen não vive Pobrecinha Não quer comer Não quer estudar Eu sei que seu pai me esterá Lá na saída do colégio Perdoe-me, senhorita É só uma menina Esta é a primeira decepção Da vida dela Não há nada o que perdoar Sofrer por nossos pais É prova de grande carinho Que demonstramos Eu não queria fazer Perguntas indiscretas, mas Esta separação de vocês É definitiva? Não sei, senhorita Não sei Éramos felizes durante anos Acredito que nosso casamento E a vez De repente aparece alguém Alguém mais jovem E tudo o que era sagrado para nós Perde o sentido Tudo se desmorona Não sabe como eu te invejo, doutor Por quê? Porque meu garoto diz que a sua filha É uma menina muito estudiosa Inteligente Por outro lado O meu projeto de filho É o mais burro de toda a turma Não é bem assim Não, não É assim, sim As professoras sabem perdoá-lo Porque Porque o chefe não é um mau garoto E tudo o que ele tem de tonto Ele tem de bom Mas quase sempre é reprovado Nos exames E eu tenho que deixar o agulho de lado E ir à escola E pedir por favor Que não o expulse Olha, doutor Me diz uma coisinha Você que entende de medicina Não tem nenhuma pastilha Ou alguma injeção Para que se tenha inteligência? Não, não tem Infelizmente, não Mas Não se preocupe, não Quando se tem um filho O importante é que seja bom E seu filho é Carmen não sabe Por que eu e o meu marido Me separamos E eu não posso destruir O carinho que ela tem Por o pai dela Não posso destruir Não pode destruir Quantos filhos a senhora tem? Dois O outro é muito pequeno Ele não entende Mas Carmen sim Carmen sofre A senhora gostaria Que seu marido voltasse? Eu tenho Sim Sim E seu marido Quer voltar? Eu não sei Ele tem muito amor próprio Ele se sente um covarde Desculpe, senhora A aula vai começar Está bem Termino Pode vir aqui um momento É claro, senhorita 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 O que vai acontecer com Carmen? Como que vai acontecer? Vai ser reprovado? Não, senhora Não, claro que não Não pensava fazê-lo antes E muito menos agora Ordem Ordem Já Crianças Assim que tocar a campainha Quero absoluto silêncio Não quero escutar Uma mosca-viva Em toda a escola Marcar o passo Já Marcei Em frente Para a sala de aula Já Até logo, senhora Tudo irá se resolver Na escola e fora da escola Eu espero que sim Muito obrigada Conheceu Termino Pode chamar a Carmen? Sim, senhora Com licença Ai, esses pais Nunca sabem o mal Que podem fazer A seus filhos A professora Helena Estará ocupada Durante alguns minutos No laboratório E eu tenho Importantes obrigações A cumprir Posso deixá-los Sozinhos E ir tranquila? Sim, senhora Aproveitarou A minha ausência De sua professora Para cometerem atos Contra a ordem E a disciplina Não, senhora Obrigada Vejo em seus olhos Que posso confiar Em todos vocês Até logo Até logo, senhora Senhorita Helena Aqui está a Carmen Entre, filha Entre Venha Venha Com sua licença Obrigada Obrigada Obrigada, senhora Se chamou, professora Viu a sua mãe Quando ela saiu Falou Que conversão Por que não me contou Meu amor Eu quero entender Os meus amigos Mas eles devem Me ajudar A entendê-los Eu adoro Meu papai Faz um mês Que saiu de casa Foi embora Para sempre Bianca Era uma boa Bailhanteira Que gostava Muito De cantar Vale Para sempre Amém. Amém.